É piadas curtinhas de loira, né? Bem curtinhas da loira, né? Porque a loira é muito inteligente, né? A loira era tão inteligente que ela fazia pesquisa de preço em loja de um real. Ela não comia banana porque ela não sabia onde ficava o zíper. Ela era tão inteligente que ela tentava matar peixe afogado. Uma vez ela e a amiga dela estavam andando na rua, a amiga dela viu um passarinho morto na rua, né? Falou, olha, um passarinho morto. Ela olhou pra cima e falou, onde? O carro favorito da loira era BMW. Por quê? Porque é mais fácil de soletrar. A loira não tomava leite gelado. Por quê? Porque a vaca não cabia na geladeira. E leite, quando ela tomava, ela mergulhava no pastel. Por quê? Pra tomar leite pausterizado. O que você faz se uma loira jogar uma granada em você? Você tira o pininho e joga de volta. O que significa se tiver uma loira rindo no sábado? Significa que contaram uma piada pra ela na quarta-feira? Como a loira acende a luz depois que ela faz sexo? Ela abre a porta do carro. Quais são as duas coisas no ar que pode fazer uma loira engravidar? É as pernas dela. E se você se apaixonar por uma loira, como é que você convence aquela loira a casar com você? Você diz pra ela que ela tá grávida de você. Aliás, uma vez tentaram isso, né? O rapaz falou pra loira isso. Olha, você tá grávida de mim. Ela olhou pra ele e falou, como? Eu já nasci. Como que a loira faz o aborto? Ela mata a cegonha. Qual é a vantagem de casar com a loira? Você pode estacionar na vaga pra deficiente. A loira chegou na casa de informática querendo comprar uma cortina pro monitor dela, do computador. O cara falou, desculpa, não existe isso. Ela falou, como não? Hello, meu computador é Windows. A loira tava andando com a amiga dela, ela viu um helicóptero parado no céu. A outra falou, olha, helicóptero parado. Foi mesmo, será que acabou a gasolina? A loira não conseguia abrir a garrafinha da coca, né? Que ela tava puxando e era de rosca. Aí o garçom explicou pra ela, olha, você tem que torcer. Ela, tá bom. Vai tampinha, vai tampinha, vai tampinha. Aí ela perguntou pro garçom, né? Onde é o banheiro? Ele falou, do outro lado. Ela foi do outro lado dele e falou, onde é o banheiro? A amiga da loira falou pra ela, querida, será que faz mal tomar esse remédio com diarreia? Ela falou, eu acho que não, mas com água é melhor. A loira foi na escola dominical, o padre perguntou pra ela, minha filha, quem foi o primeiro homem? Ela falou, aí seu padre, eu tenho que lembrar, foram tantos. A loira chegou em casa e pegou o marido dela com outra na cama, né? Ela pegou a arma da bolsa, tirou e colocou na própria cabeça e falou, seu canalha, eu não quero mais viver, eu vou me matar. Ele falou, calma amor, não faça isso. Ela falou, cala a boca que você é o próximo. A loira morena e a ruiva trabalharam juntas, né? Onde elas viram que a patroa dela saiu, elas resolveram sair, né? Vamos farrear? A patroa nunca volta mesmo depois que ela sai. Foram as três farrear. A morena foi numa boate tomar uns drinks. A ruiva foi numa discoteca dançar. A loira que estava cansada foi pra casa. Quando ela chegou em casa, ela deu de cara com a patroa dela no quarto, com o marido dela fazendo amor. Ela entrou bem silenciosamente, fingiu que não estava ali e saiu de casa. Outro dia as amigas dela falaram pra ela, ah, a gente devia repetir a dose, né? Sair pra farrear quando a patroa não está. Ela falou, tá doida, menina? Ontem quase que a patroa me pega. Por falar nisso, uma vez encontraram um esqueleto de uma loira no armário. A polícia estava numa casa lá abandonada já há muito tempo. Estava lá o esqueleto, era de uma loira, e estava lá com uma plaquinha escrita assim Campeantes Conde Conde desde 1889. E por falar em esqueleto, tem aquele caso da loira, né? Que ela estava andando numa estrada abandonada, ela estava a pé, morrendo de medo. Aí daqui a pouco veio um carro bem devagar e o carro parou bem do lado dela. Ela falou, uma carona, vou entrar. Mas ela se surpreendeu ao ver que o carro não tinha ninguém dirigindo. Mas como ela estava num lugar isolado, ela resolveu entrar mesmo assim, morrendo de medo. E o carro foi indo sozinho, parou em frente a um pub, um bar. Ela desceu correndo do carro na hora que parou e foi lá tomar uma bebida. Ai, que susto, peguei um carro mal assombrado, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco entra dois caras no bar e fala, olha lá a loira que entrou no carro enquanto a gente estava empurrando. E a loira, uma vez que decorou a casa dela com coisas medievais, aquelas poltronas, aquelas coisas bonitas, ela comprou uma armadura de um daqueles guerreiros medievais. Só que ela lutou com o guerreiro e não tinha aquelas bolas de ferro, né, que era comum na Idade Média. Ela foi no antiquário procurar. Chegou lá, quem que estava no antiquário? O português. O português viu lá todo curvadinho. Pois não, senhorita, como posso ajudar ele? Ela falou, o senhor tem bolas de ferro? Ele falou, não, é artrite mesmo. Aí, pessoal, são as piadinhas de loira pra sacanear, tá? Se você foi loiro e não gostou das piadas, não tem problema. É só assistir de novo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto